Fala Henrique, fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês vejam todos bem também. Bom, a gente vai falar aqui da nós desse jogo, que 90% dela vai ser sobre fase ofensiva, porém, vamos passar também por algum detalhe de fase defensiva, em conversa com o treinador Pedro, ele passou um detalhe importante no posicionamento e nas prioridades que você tem enquanto um marcador, quando você tiver a bola, e um detalhe mais mental, que explica muito o que foi o teu jogo, tá bom? Não foi um jogo excelente, visando a postura do jogador profissional, foi um jogo abaixo, tá bom? Agora eu vou te explicar por que a gente chegou a essa conclusão. O início do jogo foi muito bom, a tua questão atitudinal, do teu empenho, do que eu te propus a fazer, foi muito legal. Entenda que quando você faz esse tipo de marcação aqui, com o 9 fazendo uma pressão por fora, isso aqui é o tipo de situação que induz o adversário jogar por dentro. Então você já tem que estar pronta para dar esse combate. E aí, pronto, roubada fantástica aqui pelo corredor central, e já gera uma situação de boa, por dentro do campo. E aí, você consegue encontrar um passe-chave diante do que você compreste. Mais uma roubada por dentro, é o que você vai fazer. Você já está aparecendo ali de novo, querendo participar, atenta a primeira e segunda bola, já se aproximando para disputar. a sola para você, de acordo com o teu posicionamento, você consegue ser o cara que vai conseguir atacar essa bola. Depois, mais uma situação de enquadramento, uma boa trama da equipe de vocês, bom posicionamento, mais uma vez. Então, até aqui, tinha... dentro do primeiro lance que você conseguiu achar aquele passe, aquele passe dentro da área, já tinha 5 minutos de jogo, tá? Então, até agora, tranquilo. Mais um lance bom. Com 12 minutos de ações sujas, atento, participando, dando passe, saindo para o facão novamente, inclusive, foi um movimento que o Pedro também elogiou. 3 minutos depois, mais um bom passe seu, mais uma boa participação, o gado do lateral, o caoã, né? E aí você, ligado, ó, já percebeu o teu passe dentro da área, também conta, assim, com um passe-chave. E aí, começam alguns erros, tá? Ofensivos. O que, não tem problema, mas a questão é, o que você vai fazer depois do erro? E foi aqui que a gente percebeu algumas mudanças. Aqui foi uma intenção legal, tá? O único toque que a gente daria é, em relação à escolha da apresentada da bola, tá? Porque é uma situação aqui, onde o lateral, ele não está tão fechado, mas ele já está incorporado para trás, para conseguir correr, para recuperar as costas. E aí, talvez, um passe por cima, aqui, para esse espaço, seja mais negócio. Porque aí, ó, o adversário, ele está rodado com o peito em diagonal. Então, se você acha um passe aqui, por cima, na direção do bico da área, ele vai ter que dar uma meia volta no corpo, para poder correr. Isso tira a velocidade do lateral esquerdo, no caso. E permite que o teu ponto, ocorra de frente para a bola. Então, com certeza, ele vai chegar primeiro, e esse lateral, o lateral oposto a ele, tá? Então, por cima. Me chegou a atenção, um detalhe, uma observação importante, A questão até que o Zilmata, a vez, já tenha falado com você a respeito, durante o acompanhamento de adaptação física, é essa mudança de direção em círculo, em semicírculo. Você breca, o passe não vem no teu pé, e aí tu tem que fazer um reajuste do corpo, você faz muito isso em treinos complexos, você breca, trava com esse pé direito, e já muda rapidamente, sem cair, sem equilibrando, isso é um bom trabalho de corre, tá? É muito bom. E aí, já falamos sobre o passe. Aí, você acha, aí na sequência, você acha um passe interessante, o passe, na verdade, foi a melhor chance do gol, uma das melhores chances do gol, que você criou. Às vezes, você me mostrou esse lance. Perfeito. Você tinha muito espaço para conduzir, porém, a vantagem já estava pronta. Nós falamos isso lá, na ponte nova, você vem corrigindo muito bem isso. Então, a gente ficou muito nessa situação de muito R acerto, R acerto. Essa oscilação, essa oscilação, ela é normal, porém, você não deve parar, ela deve se manter concentrada. E aí, aqui começaram alguns erros, velho. Seguida, mais um. Vou botar logo no lance. Peguei um espaço bem perfilado, porém, uma situação onde você poderia ter arriscado o drible. Tá? Poderia ter arriscado o drible. Por quê? Esse cara parou aqui de frente para você. Mal agachado, as costas afiadas, entendeu? Ele jogou todo o peso para o lado direito, o que você poderia estar dando perfeito. Tá? Era uma uma condução, dando uma cavadinha para cima dele. Porque, na hora que você faz isso, ele ia esticar a perna, ele não ia conseguir chegar, os homens já quase resolvidos, ele ia ter tanta vontade de querer reagir, e aí ia ficar dois controlos dentro da área. E aí, ou ia falar uma finalização sua, ou não passo para esse cara fazer não. Entendeu? Então, tenta perceber melhor o adversário que te enfrenta na frente da área. Porque é uma situação que vai passar muito, porque tu joga como um 8 e 10. Você sabe jogar como um 10 e sabe defender como um 5. E aí, mais um lance. Ah, sim. Esse é o mesmo lance, né? Depois, o terceiro lance negativo. Então, aqui é um tipo de situação que precisa no jogo se recuperar muito rapidamente. E todas elas são situações onde? Em fase de acabamento, próximo do gol. Em situações que você precisa estar concentrado. A intenção era boa, porque esse cara arrastou para dentro, esse cara arrastou para dentro, mas se você estivesse um pouquinho mais concentrado, esse passo não ia ser no pé, ia ser no espaço. E aí, ainda a condição do marcador chegar. fica fácil para o marcador conseguir chegar. Quarto lance, seguido negativo. acelerar um pouquinho, passa entre linhas. Mais uma vez, quanto ao perfilamento do corpo, ok, de lado, vendo a bola e vendo o gol do adversário. Mas o domínio não sai muito bem e o passe menos ali. É uma situação que você podia ter até arrastado, indo para cima desse cara. porque se você vai para cima desse cara, ele salta em você, esse cara ia ficar sozinho. Se ele não salta em você, você tem mais espaço ou para bater no gol, que não é o mais recomendado nesse caso, ou dar o passo em um desses dois aqui dentro. Entendeu? E aí, você precisa se recuperar mais cedo, né, decisivo. Vamos para o quinto. E aí, nesse quinto, cara, foi um pouquinho, um pouquinho de cada, tá? Foi um pouquinho de cada. E esse cara aqui, ele conduz para cima da marcação, já podia ter dado o passo em você e da sua parte sair da bola. Porque ele vem conduzindo. Aí um atrapalhou, aí começa uma discussão de necessária. Sabe, isso aí no profissional não é bem visto, tá? Então, cinco erros seguidos em sequência, você, com pouca minutagem, podia ter sido recuperado mais cedo. Pela força mental quem sabe que você tem, tá? E o último lance, assim, foi um lance muito bom, tá? Antes de atrapalho, você recupera a bola. Perfeito. Mesmo com espaço para conduzir, percebeu que a vantagem já estava pronta. E aí, também, essa discussão do seu amigo, isso não existe, isso não pode acontecer no jogador de cima e vinte, isso não é a postura do jogador de cima e vinte, tá? É o que, enfim, mas já são jogadores, a gente fala sobre você. É esse tipo de postura que não te coloca no profissional, tá? Então, marcha a concentração, manter a seriedade que te trouxe até o país segundo. Em relação à fase defensiva, detalhes importantes, ó. Nesse 4-2-3-1, que você fala no bloco alto, eu sugiro perceber se tem alguém aqui nas costas, ó. Por quê? Se você está aqui em diagonal, você consegue marcar dois caras nesse lance. Você consegue tirar linha de passe aqui pra dentro, se você estiver aqui condicionado, e já vigiando esse salto aqui, ó. Ó. Se você está um pouco mais aqui, por exemplo, você continuaria sendo a primeira cobertura desse cara aqui, por causa do 10, né? Da função 10. E ainda conseguiria evitar esse tipo de passe. Na hora que essa bola viajasse pra cá, podia ser um indicativo de pressão seu pra conseguir já armar um contra-ataque. um e outro mais parecido com esse, ó. Vou pegar um pouquinho aqui. Ó. Aqui podia ser um pouquinho mais intenso. Por quê não? Bem mais intenso. Aí, tá? Não deixar esse cara da tela do cara nem fazer sigilo, ó. Ele dá um passe, esse cara espera uma tabela, só que ele dá um passe no pé de lula, de dentro, não dá no pé de fora, e impossibilita a tabela. E aí, esse cara fica sem opção, porque o 9 já tá marcando ele, e aí dava até pros dois fazendo a pressão, não vou deixar esse cara girar pra dentro. Beleza? Tem mais um lance pertencível que me chamou a atenção. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Bloco alto, mesmo contexto. Cara, assim, ó. Estar no bloco alto é diferente de você estar encaixado, tá? Mais uma vez, acho que eu não sei a gravação. Estar no bloco alto não necessariamente significa que você tá encaixado. Aqui é o tipo de situação que você podia tá mais cedo aqui, Um pouco mais próximo da opção de passe. Aqui não tá encaixado. Isso não é encaixado. Tá? O encaixe é no momento, se você consegue botar o pé na bola no momento que esse cara recebe, é sinal que você vai ficar numa distância suficiente pra você chegar na recepção do passe. Beleza? Então, faz essas correções, de alguma forma busca ser mais concentrado pra ter tanta sequência de jogo como o tempo que eu mostrei. eu peguei só acabamento porque é o tipo de jogo que você pode ter gol. Tá? Menos erros de acabamento e esses detalhes de encaixar o bloco alto. Tá bom? Um abraço, cara. Valeu. Tchau.